Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na rodovia Fernão Dias. Olha só gente, um congestionamento gigantesco. Por quê? Porque decidiram colocar fogo no capinzal que tem aí do lado da rodovia. Em um bambuzal especificamente, os bombeiros tiveram que vir para apagar. Olha o trânsito que está aqui na Fernão Dias, gente, quilométrico. Olha só, caminhões, carros, tudo parado porque alguma pessoa colocou fogo. Está todo seco por aqui, nós estamos no município de Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, na verdade. Nós estamos no município de São Sebastião da Bela Vista. Olha aí, a gente está a 42 segundos filmando e o trânsito continua. Cariaçu, a cidade que nós estamos passando aqui na Fernão Dias. Olha só, trânsito, mais trânsito. Olha aí, pessoal. A perder de vista esse trânsito, hein? Olha aí, tudo, tudo, tudo parado, andando com muita lentidão. Quase que parado, né? Olha só. Olha aí, gente. Quilômetros e quilômetros. Nós estamos próximo ao município agora de Eleodora, que é Minas Gerais. Nós estamos a 25 quilômetros de Eleodora, aqui na rodovia Fernão Dias. Olha aí, pessoal. Tudo parado porque colocaram fogo em um bambuzal que tem na rodovia, próxima rodovia. E aí os bombeiros tiveram que vir para apagar porque poderia provocar um incêndio maior. E aí, consequência disso, o congestionamento aconteceu. Tudo, tudo parado. Nós estamos a 1 minuto e 46 aqui fazendo as gravações para vocês e tudo parado. Agora terminou aqui, olha. Mas os carros que estão vindo aí, vai ter que pegar trânsito esses carros aí. Vocês reparem que está muito seco aqui em Minas Gerais. E é isso, pessoal. Continue ligados aí no nosso canal, se inscreva, ativa as notificações e deixa o seu like aí. Aí aqui a gente percebe que a rodovia já está livre, olha. É o sentido de quem está vindo de Minas Gerais, Belo Horizonte, para São Paulo, tá? Porque o trânsito está aí.